Divorciou, executou, morreu. Divorciou, executou, sobreviveu. Catherine Howard é vista normalmente apenas como uma jovem destrambelhada e promíscua, mas nas seis esposas eu acho que a história dela é a mais babadeira. Nascida entre 1521 e 1524, Catherine Howard foi a quinta esposa do rei Henrique VIII. Ela já foi retratada em muitos livros, tanto de não-ficção quanto de ficção, e também em filmes, seriados e obras musicais. Ela era filha de Joyce Culpepper e seu segundo marido, Lord Edmund Howard. Ele, aliás, era irmão de Elizabeth Howard, mãe de Ana, Maria e Jorge Bolena, ou seja, ele era tio dos três. A essa altura você já deve ter percebido que Henrique VIII adorava uma relação íntima em família. Recapitulando, Maria Bolena foi amante dele. Depois, ele se casou com a sua irmã, Bolena, e depois com a prima delas, Jane Seymour. Agora, ele estava prestes a se casar com a outra prima, Catherine Howard. A mãe de Joyce Culpepper nunca confiou no marido da filha, que era visto na corte como aproveitador e caloteiro. Então, ela fez o possível para que ele jamais tivesse acesso aos bens da filha. Quando ela morre, em 1528, ela deixa o marido e dez filhos de dois casamentos. Alguns já têm idade suficiente para se manter, o que não é o caso da pequena Catherine. Ela, então, em 1531, é enviada à residência de sua avó drasta, Agnes Howard, duquesa de Norfolk. Ela, então, terminaria sua educação na residência de uma nobre de grande prestígio. Ao contrário da prima Ana Bolena, a jovem Catherine não era considerada tão culta e inteligente. Mas também não era a cabeça oca que todo mundo acreditava que ela era. Acontece que a duquesa de Norfolk tinha muitos meninos e meninas em sua residência, e não poderia ficar de olho em todos. Catherine dormia em um dormitório com muitas outras garotas, e chegava a dividir a cama com uma outra menina, Catherine Tilney. Sem muita supervisão, era comum que meninos e meninas, é... confraternizassem durante a noite naqueles dormitórios, mesmo que a porta ficasse supostamente trancada. Como toda nobre inglesa, ela tinha aula de música, e tocava, ironicamente, um tipo de cravo chamado virginal. Mas não era no instrumento que o seu instrutor, Harry Mannox, estava interessado. Com ele, ela chegou a ter apenas uma aventura, mas chegou a ser noiva de Francis Darren, apesar do casamento nunca ter sido autorizado pela sua família, que acreditava que ele não estava à altura dela. Em 1540, Catherine vai à corte para servir Anna de Cleves, a quarta esposa de Henrique VIII. O rei se encanta pela nova dama de companhia, e passa a lhe enviar muitos presentes. E para uma menina como ela, que praticamente não tinha recursos, e precisava ainda por cima dividir a sua cama com outra garota, os presentes valiosos do rei eram motivo de grande deslumbramento. Como vimos no último vídeo, após o rei anular o casamento anterior, eles se casam em 28 de julho. No mesmo dia do casamento, Henrique VIII toma outra, é... atitude de extremo mau gosto. Ele ordena que seu maior conselheiro, Thomas Cromwell, seja executado sem julgamento. Em 8 de agosto, Catherine Howard é apresentada oficialmente como rainha. A filha de Catarina de Aragão, Maria, que se deu bem com as duas últimas madrastas, não gostava muito dela. Howard, por sua vez, ficava furiosa, pois se sentia desrespeitada pela enteada, que não a tratava como uma rainha deveria ser tratada. Em 1541, ela dá exemplos de coragem, que a menina boba que pensam que ela era, jamais seria capaz de dar. Primeiro, ela intervém em favor da Condessa de Salisbury, que estava presa na Torre de Londres. A rainha ordena que roupas sejam confeccionadas para ela, que já com idade avançada, se queixava de frio na prisão. O poeta Sir Thomas Wyatt, que já havia sido acusado de ser um dos amantes de Ana Bolena, mas fora salvo por Thomas Cromwell. E o diplomata Sir John Wallop, também teriam sido salvos pela rainha. Graças a ela, o rei perdoou as condenações de ambos. Por mais que Catherine Howard encantasse o rei a ponto dele perdoar os seus inimigos, ela acreditava que esse amor não seria tão forte a ponto de aguentar o seu passado. O que não faltava na corte Tudor era fofoqueiro. Então, ela resolveu manter todas as pessoas do seu passado trabalhando para ela. Assim, ela garantiria que o seu marido não saberia dele. Entre essas pessoas, a dama Catherine Tilney, que havia dividido a cama com ela na residência da duquesa de Norfolk e havia testemunhado o relacionamento entre ela e Darren. Esse, por sua vez, tornara-se seu secretário. A rainha tinha uma dama favorita, Lady Rochford, Joana Bolena, que era viúva de Jorge Bolena, o irmão de Ana Bolena que havia sido executado sob a acusação de incesto. O problema é que Lady Rochford despertava ciúmes nas demais damas. Apesar de ter todos debaixo de seu nariz, certa vez, Catherine Howard escuta uma fofoca que a deixa desesperada. O rei estava para se livrar dela para voltar para Ana de Cleves, que, por sinal, estava grávida dele. Mas, prontamente, o rei desmentiu. No dia 2 de novembro de 1541, acontece o que Catherine mais temia. Henrique VIII fica sabendo de seu passado por meio de uma carta enviada a ele por Thomas Cramer, o arcebispo. Mas não foi Thomas Cramer que descobriu. Olha só isso. Ele, por sua vez, foi persuadido pelo chanceler Thomas Oddly e pelo conde de Hetford a contar algo que eles haviam escutado de uma mulher chamada Mary Hall enquanto ela relatava ao seu irmão um pouco da época na qual ela vivia também com a duquesa de Norfolk e testemunhou os relacionamentos de Catherine. Pelo menos dessa vez, ao contrário de Ana Bolena, ele ordenou uma investigação. E ele fica incrédulo ao descobrir que ele não foi o primeiro homem da esposa. Era esperado que a rainha tivesse uma conduta é... bem... contrária do rei. E pra quem dizia que Ana de Cleves já havia estado com outros homens pelo formato de seus seios e sua barriga e era tão experiente com mulheres foi conveniente até demais ter acreditado que Catherine nunca havia estado com outros homens antes dele. Ela inicialmente nega e declara que havia sido abusada sexualmente por Darren. Mas o rei lhe envia uma carta dizendo que se ela confessasse ele seria misericordioso com ela e ela resolve confessar. Ela então é destituída de seu título perde todas as suas posses e é mantida em cárcere privado no palácio. Mas as coisas pioram quando Darren dedura Thomas Culpepper um secretário da câmara privada do rei que também era primo distante de Catherine Howard. Darren declarou que Thomas Culpepper o havia sucedido nas afeições da rainha. Culpepper então confessa nutrir desejos por ela. E Joana Bolena acaba sendo acusada também pela própria rainha. Ela lhe dá uma apunhalada nas costas quando diz que Lady Rochford a ajudava nos encontros com Thomas Culpepper quando o rei estava longe da corte. A essa altura se Catherine Howard engravidasse o rei jamais confiaria que o filho era dele. Não havia mais como salvá-la. Em 1º de dezembro Thomas Culpepper e Francis Darrell foram acusados de traição e sentenciados à morte. Após a morte dos dois muitos parentes de Catherine Howard foram presos. Em 22 de dezembro os Howards com exceção do Duque de Norfolk foram julgados, considerados culpados e presos. Mas o clã Howard e também o professor de música Harry Mannox foram perdoados e libertados. Em 10 de fevereiro de 1542 ela foi finalmente levada de barco à Torre de Londres. O barco teria passado pelas cabeças de Culpepper e Darrell que foram expostas na London Bridge. Em 11 de fevereiro a sentença de morte de Catherine Howard foi emitida. Às 9 horas da manhã de 13 de fevereiro de 1542 Catherine Howard se dirige à multidão reconhecendo suas falhas declarando sua fé em Cristo e pedindo a todos que orassem por ela. Joana Bolena é executada na sequência. Mas então Catherine Howard era culpada de alguma coisa? A grande questão é que Catherine Howard era extremamente imatura. Também pudera. Ela tinha por volta de 17 anos uma criança quando casou com um rei de 49. Muito experiente. Nesse caso eu acho que a diferença de idade pesou muito. Além disso ao contrário de Catarina de Aragão e mesmo de Ana Bolena que terminou sua educação na corte austríaca ela não havia tido preparação para ser rainha. Dizem também que a sua vodrasta a duquesa de Norfolk praticamente a empurrou nos braços do rei mesmo sabendo que o seu passado poderia voltar para assombrá-la. Outro detalhe é que o rei havia sofrido um acidente de caça que eu falo aqui nesse vídeo que supostamente teria comprometido seu lobo frontal. Então o seu comportamento mudava muito da água para o vinho em um curto período de tempo. Às vezes ele se portava como príncipe e às vezes ele se portava como cavalo do príncipe e a jovem inexperiente rainha não conseguiria acompanhar isso que era uma coisa que dava muito problema mesmo para os mais experientes. Isso pode ter ajudado na sua queda como também na queda de muitos outros cortesãos. Se você gostou desse vídeo dá um joinha se não gostou que isso não não fiz nada que isso gente de jeito nenhum não